Caridinha Boa, boa, boa Mas me deu fogo fora 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 Mas eu estou dizendo que alguém vai matar O que? Mas me deu fogo fora Ah, é uma coisa Mas me deu fogo fora 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 O que? O que? Olha O que? 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 3 acentam... 3 acentam... 3 acentam... e... 3 acentam... o que? O debate desta vez What? Tablet E aí cuz tratado, quel que aconteceu? Weice après 29 caras Então, você não está aqui Baites, olha, não está aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha teammate é muito ruim O que é isso? A coisa que você está fazendo? E vai para comer? Isso é o que você está fazendo? Você vai fazer o seu corpo para a sua mulher? Ele tem que ir muito longe O que é isso? Você tem que estar fazendo isso Ok Então o dia 2 vai de alta Ele está deixando essa capacidade E aí E aí E aí E aí E aí O que? O que? O que? O que? O que? O que? O teu te-meu entrou no gulag. O que o o que? O que te-meu entrou no gulag. O que? Ele entrou no gulag. Ele entrou no pul. O que? Many people are still here. Wow. I do know the map. He does go there. There is no enemy vehicle. Enemy vehicle? Do you need to do anything here? I need a gun. Out of time. Descubra-se de volta. Víctor resta na sua shoulder. Fechado inicialmente. Oh shit the fuck Eles estão me atingindo 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 Isso parece que foram a sniper Ele está me dando um golpe de frente Ele está me dando um golpe de frente E aí O que é isso? Oh não, eu não sei perdição